Ai, vai, agora vai Porra Vamos ver se vai mesmo Frozen Frozen Eu choro à vontade Sabe que é a de mim que você precisa Eu sou a sua favorita E se pudesse que eu me tinha Sabe que eu sou toda minha E se para de chorar Sabe que eu nunca vou te dar Sabe que tudo é tudo Abaixa a bola e fica mudo Aham Vê se não amola Vê se não amola Não é você que faz minha história, baby É comum que você namora E é você mesmo que vou te dar bola Te dá bola Vê se tu não amola Idiota Paca Eu sou a única E vou te dar bola Te dá bola Yeah Vê se não se esqueça Quando eu sempre estive lá Com você Você Sempre vai me amar Não adianta me esquecer Como se eu quisesse Largar de uma droga Que vicia Mas você sabia disso Então por que eu continuo Baby, não amola Você não faz a minha história E não adianta Tentar me esquecer Todo mundo já tentou Se fudeu Porque nunca me esqueceu Até hoje todo mundo Quer um pedaço de mim Como se eu fosse Uma torta deliciosa Ou alguma comida gostosa Então veja se não amola Baby, baby, veja se não amola Baby, baby, veja se não amola Ah, yeah